Hoje o dia foi complicado, bem ousado Manhã ressaca, coca no chão, putas de lado O que é que eu faço? Pego no mic, fudido da night Mando essas kingas de volta ao site Mando um bite, only one night That's right bitch, faço grats Volto atrás no tempo, ainda tenho uma grama Sniffo violento e estou de volta ao panorama Sinto fama como putas, faço business, tenho grana Tal como em Havana, sou latino, cubano, bandido à paisana Cobra quem me deve, sou flã de cano, sem cana Vestido de preto, sou branco, contrastado Tenho o sangue dos dois, duas shots de lado Por um soldado, aliado a Mother Street Sou um filho maltratado, vivo também mesmo sanguido Mother Street, irmãos não há, oi se que se deve amar O próximo roubo o próximo Get a life, mano, sou filho de Deus, não sinto remorso Imortal, fico ao nome, deixo o corpo Deixo o corpo, imortal, fico ao nome Eu não tenho sorte, eu faço a sorte Não há peso para mim, não há classe para mim Eu já nasci assim, não há maneira de pôr fim Eu deixo o corpo, imortal, fico ao nome Eu não tenho sorte, eu faço a sorte Não há peso para mim, não há classe para mim Eu já nasci assim, não há maneira de pôr fim Quem me fala não percebe nem entende Vê por fora, não vê cadente Sou bonito e violino, contraste bom para o movimento Sou da paz e sangrinto, sou um mix no referente Toca as trimes dependendo do teu comportamento Não sou goi, nem cowboy, lucky luck foi Eu sou herói, bad boy, sou beleza pois Sou um em dois, corpo e alma, né que sá Te represento, GPK, K-Dooks Minha gang vale ao quadrado Vou de saco não, eles sabem que não Dou tanta gita ao estado, melhor é a compensação Movimento em Portugal, se chipe sem medo de quem sou Tudo aquilo que me dás é tudo aquilo que eu te dou Sou fruta conservadora com vilão Tenho regras, dei face regras de canhão em batalhão One family, respeito e união é coisa nostra de Cena de irmão Deixo o corpo, imortal, fico a nua Eu não tenho sorte, eu faço a sorte Não há peso para mim, não há classe para mim Eu já nasci assim, não há maneira de pôr fim Eu deixo o corpo, imortal, fico a nua Eu não tenho sorte, eu faço a sorte Não há peso para mim, não há classe para mim Eu já nasci assim, não há maneira de pôr fim A CIDADE NO BRASIL